Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora. O que importa é fumar narguilha qualquer hora. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Bokut. Seja muito bem-vindo ao Palace of Ruka, o palácio do narguilha. E, novidades pra vocês hoje, Strong Melon, lançamento aí da Zomo. E como esse canal é cheio de novidades, esse canal é foda, como vocês viram no Facebook, eu postei um post falando que eu vou sortear uma Steam. Essa Steam vai ser uma Steam da Triton Zip, certo? Em parceria com a Ruka Life. Ruka Life, pra quem não sabe, foi onde eu gravei o primeiro Palace e visita. Mandar um abraço pro Tiagão e pro Leone. A gente vai estar sorteando pra vocês essa Steam. Então, assim que acabar esse vídeo que eu postar lá, vai rolar um post oficial de sorteio e aquelas coisas básicas. Se inscrever no canal, curtir a página do canal também e curtir a página da Ruka Life. Então, chega de enrolação, roda a vinheta, é nóis que voa! Transcrição e Legendas Pedro Negri Salve galera, tô de volta já aqui com essa caixinha maravilhosa da Zomo. Como vocês podem ver, a Zomo lembrou de mim, lembrou do Palace of Ruka e lembrou de vocês inscritos aqui do canal. Então, muito obrigado Zomo por ter mandado aí essa novidade que vocês já sabem no tempo da review. Que seria a nova Strong Melon, o novo sabor aí da Zomo, certo? Bom galera, como vocês podem ver, a caixinha aqui da Strong Melon padrão da Zomo de sempre. Vem aqui o velcrozinho pra você abrir. Aqui temos o desenho de uns melões, certo? Com a cana de açúcar no meio que representa o melaço dessa essência. E nada demais aqui na embalagem, não mudou nada. Bom, eu já tenho uma embalagem aberta aqui, saquinho maroto também da Zomo. Vou tá mostrando pra vocês o corte da Strong, que vocês já estão acostumados a ver aí em vários vídeos quando eu faço review da Zomo. Bom, comparação com a Strong Peach, o corte é bem semelhante, ó. Corte bem preto, um corte pequeno, não é um corte muito grande. Melaço, vocês já sabem como é que é a Zomo em questão de melaço, faz o melaço do caramba. Presença de galhos aqui, eu achei um galinho, mas isso não quer dizer nada como vocês podem ver. É um galinho nem grande nem pequeno, eu boto no Roche e foda-se, não tem essa frescura aqui no canal. Então é isso galera, o corte da Strong permaneceu o mesmo. Folhas pequenas, um corte bem preto, que é o que pega nessa linha Strong, né? Não chega a mudar de um sabor para o outro. E para o nosso vídeo de hoje, eu vou tá usando aqui o Roche oficial do canal da Royal Ball. Esse Roche lindo, maravilhoso aqui, que é o Roche oficial do canal. Então, chegando de enrolação, roda mais rápido, é nóis que voa! Tchau! 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 Lembra aquela balinha que quando você para no farol vem o cara coloca no seu retrovisor aquele saquinho? E dentro desse saquinho tem vários sabores, mas tem aquela balinha de melão. Aquela balinha que você abre pra pôr na boca, lógico, né? Toda bala você tem que abrir pra colocar na boca, enfim. Porra, não sabia. Ah! É. É, vocês me falaram agora. Que merda, hein? Mas é isso. Eu sinto aquele cheiro daquela bala quando eu abro o saquinho. Eu não sinto o cheiro do melão mesmo, da fruta. Mas, pra quem já chupou essa bala, na hora que você sentir o cheiro, vai lembrar na hora do melão. E assim, dá uma leve refrescância. Não é muita refrescância que dá sentindo no cheiro. É bem pouco mesmo. Dá pra perceber que é um cheiro bem artificial que lembra, sim, a bala de melão. Bom, vamos falar agora do gosto fumando a Strong Melon. Vamos lá, galera. Bom, no gosto. Tá muito bom isso aqui. Deixa eu fumar de novo. Pera aí. Quando você puxa, vem uma refrescância, né? Pelo fato de ser Strong, vem aquela refrescância, chega a gelar um pouco até a garganta. E quando você solta, cara, é idêntico àquela balinha de melão. É uma essência muito gostosa, muito saborosa pra você fumar nos dias de verão, dia quente no caso. Cara, é isso. É o gosto daquela balinha. Não lembra em si a fruta melão, mas lembra sim a balinha. Como vocês viram aí, se você acompanha a página da Zomo, eles fizeram vários punts pra galera adivinhar o sabor. Teve até o desafio do melão, que era abrir o melão com o pegador. Que até o Juba ganhou. Salve aí pro Juba. Cara, é isso. Eu já fumei ela outras vezes. Tanto é que eu tô com duas embalagens aqui. Em questão de controlar o calor, cara, a resistência da Zomo é sempre sensacional. Se você controlar bem o calor, você consegue fazer uma sessão mais ou menos aí de uma hora, com o sabor ainda, na hora que você for fumar. E volume de fumaça, vocês sabem que a Zomo sempre nunca deixa a desejar em questão a isso. Eu tô um pouco gripado, tô meio zoado na garganta. Esse tempo louco, faz frio, faz calor, a gente acaba ficando resfriado. Então eu não estou conseguindo puxar o meu máximo pra mostrar pra vocês o volume de fumaça. Mas é isso, galera. Bom, galera, volume de fumaça, vocês viram aí no decorrer do vídeo. Eu não tô puxando muito, porque eu não faço estar resfriado. E a minha nota pra ela vai ser uma nota 8,5. Ah, mas por que vai dar 8,5? Não vai dar 10? Não vai dar 9? 9,5? Enfim, eu vou dar 8,5 pelo fato de eu não ter sentido o gosto mais da fruta. Como eu disse, é um gosto bem artificial. Lembra muito aquela balinha de melão, que vende no farol. Então a minha nota é 8,5. E se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like maravilhoso, que ajuda muito na divulgação do canal. Se você não gostou, infelizmente, deixa aquele seu dislike e comenta aí embaixo que pode ser melhorado. E se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E galera, tem vídeo pra caralho aí atrás, é só você voltar. Tem vídeo da Strong Pitch. Futuramente, quem sabe a gente não traz um vídeo aqui também das Miami, né? Miami Knights, no caso. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. É nóis que voa! Só que, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Merda! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.